Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Uma informação, eu não digo nem importante, eu digo mais do que importante. A gente já coloca ela na tela aqui para o torcedor conferir, uma informação dada pelo Marcial Júnior através do seu Twitter. Marcial Júnior, comentarista bom de bola, ele já coloca aí, atenção, que o Santa Cruz tem uma negociação em andamento e um levantamento que foi solicitado para vender o clube para a Uni Nassau. Gente, isso tem um fundamento enorme e eu explico para vocês o porquê que isso tem fundamento. A gente vem acompanhando desde a chegada de Joaquim Bezerra à presidência executiva do Santa Cruz que o Jean Guierdiniz, que é o homem que tem as ações aí da Uni Nassau, ele tem participado de conselhos consultivos, de algumas ações da direção do Santa Cruz, junto com outros nomes que também estão aí próximos do clube e também ajudando financeira e esportivamente a equipe do Santa nesta caminhada das últimas temporadas. Então, é uma informação ainda que, lógico, estaremos apurando mais detalhes e tentando trazer aqui para o torcedor, mas se encaixa muito com o que o clube está tentando buscar na próxima Assembleia Geral de Sócios, que é essa questão de transformar o Santa Cruz em uma sociedade anônima do futebol. Então, hoje, a maioria das equipes estão tomando esse movimento de se tornarem clubes empresa. Já vimos aí exemplos mais famosos, que estão mais aos olhares do torcedor, do caso do Ronaldo Fenômeno do Cruzeiro, o acionista lá, que também é do Crystal Palace da Inglaterra, que está no Botafogo. Já tem casos de exemplos mais antigos, clubes que já se transformaram em empresa, sem que essa SAF se tornasse tão famigerada para o torcedor, como o caso do Botafogo de São Paulo, que é Botafogo S.A. A própria Ferroviária também, de São Paulo, que é Ferroviária S.A. Então, é uma ação que o Santa vai ter que tomar nos próximos meses. A expectativa é que, em março, Santa Cruz tenha uma decisão mais concreta a respeito de se tornar uma SAF ou não. Mas é algo também que alerta o torcedor, o associado do Santa Cruz, porque vimos a reunião do Conselho Deliberativo nesta última segunda-feira, até das próprias palavras do Lucas Valença, que é o responsável pelo jurídico do clube. Estiveram presentes também o presidente do Conselho, Marino Abreu, onde, na ocasião, acabaram destacando que, tanto a questão da renúncia do Joaquim Bezerra a presidência do clube, como também a votação para definir os próximos passos do Santa Cruz, se será ou não uma sociedade anônima, elas serão votadas em conjunto. E algo que não existe, não tem cabimento, pelo menos na minha visão, porque são temas totalmente distintos, são temas diferentes. Uma coisa é você tirar um presidente de um executivo, que já vem sendo bastante questionado por conselheiros, pelo torcedor e pelos maus resultados esportivos e financeiros que o Santa Cruz tem conquistado nos últimos meses, desde a sua chegada à cadeira executiva. O outro é transformar o clube em uma empresa, ter um dono, ter uma empresa que vá buscar recursos para o clube, que vai gerir o clube, vai ter as ações do Santa Cruz. Então é algo muito minucioso. Trata-se de um clube que tem aí os seus associados, que nunca passou por um processo de sociedade anônima. Então vai ser ainda, lógico, acredito eu, estudado nesses próximos meses. Hoje o que? Dia 15 de fevereiro, daqui para março, estava prevista para o fim de março essa assembleia. Então muita coisa precisa ser discutida e analisada com cautela para que o Santa Cruz não tenha problemas. Mas a informação é essa. É de que o Santa Cruz pode, quem sabe, estar sendo gerido com a aprovação da SAF pela Uninasal. Acredito que, já até pelo que a gente mencionou há pouco, essa relação Jean Guiê-Diniz e diretoria do Santa Cruz seria uma passagem de bastão, até na minha visão, de um executivo que não existirá mais, por isso essa ação conjunta na votação da Assembleia, para uma empresa que já tenha esses laços mais estreitos com a diretoria atual da equipe do Santa. Quero a opinião, lógico, do torcedor Tricolor. Quero saber o que vocês acham a respeito dessa informação. Credibilidade enorme, né? Lógico, o Maciel Júnior trazendo aí esse destaque. E a gente vai, lógico, estar acompanhando e trazendo mais detalhes aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Um forte abraço a todos. E, lógico, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Até mais!